Boa tarde, nós estamos hoje aqui no estádio Newton Santos, onde o Botafogo resolveu fazer uma forma diferente de fazer o lançamento da camisa. Convidou os torcedores, na verdade era com ingresso, a gente tem uma enorme passarela, o pessoal entrou pelo setor oeste e a gente ainda tem um espaço aqui para convidados. Vou dar uma voltinha para vocês verem. A gente ainda tem um espaço para convidados e imprensa. A hashtag que o pessoal usou hoje foi Botafogo é Topper. E a gente vai dar uma viradinha aqui para vocês darem uma olhada em como estão montadas, a montada passarela e a estrutura aqui para o lançamento. Estamos aqui com o vice-presidente de comunicação, Marcio Padilha. Como é que foi a ideia de fazer um lançamento compartilhando com a torcida? Realização de um sonho, um sonho antigo. Sempre achei esquisito a torcida só poder ver no dia seguinte, ou ver pela televisão. E era uma vontade que eu tinha muito grande, como a gente tem espaço agora, tem estrutura. Resolvemos liberar para a torcida poder acompanhar uma passarela com 80 metros. Então assim, acho que vai ser muito legal. Todo mundo vai poder ver a coleção em primeira mão. Logo depois vai poder comprar aqui na loja que a gente está montando. Acho que vai ser muito legal. Acho que a torcida merece. O Botafogo está vivendo um momento bom. A coleção está linda. E eu acho que vai ser muito legal e todo mundo vai curtir demais. Obrigada Padilha. Bom, aqui junto com a imprensa, nós estamos com a presença dos influenciadores digitais. Um projeto que o Botafogo criou há mais ou menos um ano e meio. Nós estamos aqui com a Cris. Cris, como é que é participar aí de um evento envolvendo os influenciadores do Botafogo? Como é que vocês estão vendo isso? Olha, eu realmente estou emocionada. Porque é uma coisa que eu espero o ano inteiro para vir. E eu acho que a gente foi privilegiada de estar aqui. A gente tem que ser uma experiência única. Meninas, como influenciadoras digitais, como é que vocês estão ajudando? Como é que vocês estão ajudando como influenciadoras digitais a divulgar esse projeto do Botafogo? A gente está divulgando em massa pelo Twitter, né? Tentando passar de maneira otimista todo o processo desse ano do Botafogo. E sempre é o lado do Fogal, hein? Carol, e você, Carol? É, eu ajudo também no Twitter e agora eu estou ajudando no Instagram também. Porque agora o Instagram está bem... Pelas stories, aí está bem mais fácil de... Está bem mais instantânea, na verdade. O que você acha do Botafogo em envolver os influenciadores digitais de um lançamento como esse? Eu acho mais interessante, porque como torcedores, a gente está sempre no meio da torcida, né? Está sempre nos jogos e pode ajudar cada vez mais o clube a divulgar o trabalho do clube. O que você acha do Botafogo em envolver os influenciadores digitais? O que você acha do Botafogo em envolver os influenciadores digitais? O que você acha do Botafogo em envolver os comunicadores digitais? Tchau, tchau. Tchau, tchau.